Fala pessoal, tudo bem com vocês? Daniel do canal Portal do Mundo aqui. E bom, o vídeo de hoje é pra servir talvez como um alerta pra quem tá fazendo aí o processo de progressão de nível. Inclusive a gente falou bastante sobre esse processo no Instagram do canal, que eu consegui recuperar. E o bom, o que que tá acontecendo? Dois, três inscritos do canal, três amigos, né? Pessoas que tem o meu contato ali, mandaram pro Daniel o seguinte, estive na 2RM essa semana agora e não precisa mais de GRU realmente pra progressão de nível. Lá disseram que não precisa mais. Bom, se a gente acessar o portal da 2RM realmente no processo de progressão de nível, não existe pedido de GRU, certo? E inclusive nunca existiu lá, por pouco tempo teve a informação que era necessária de GRU e isso gerou bastante problema. Muitas pessoas apresentaram esse processo no começo sem solicitar a GRU e dessa forma tiveram uma bela pendência no processo. Perderam tempo. A verdade é essa. Bom, por que que eu tô fazendo esse vídeo então? Pra falar que não precisa de GRU? Infelizmente também não, pessoal. É pra falar pra que vocês fiquem atentos com relação às informações prestadas pela sua região militar. Eu digo isso porque o meu grande irmãozão também, Fábio, teve na OM dele essa semana, que inclusive passou de Lins pra Bauru e foi exigido. O processo dele foi pendenciado lá porque ele não tinha pago a GRU. Não sei se ele já tinha informação aí de algum lugar que o Ibirapuera tinha falado que não precisava ou coisa do gênero. Mas sim, pessoal, está sendo necessária. Talvez não esteja aquela comunicação plena, ou seja, alguma OM vai pedir, outra não. E como eu descubro isso? Infelizmente é indo na OM, conversando com eles, mandando e-mail ou coisa do gênero. Infelizmente essa é a forma de você saber se realmente o processo tá dentro do padrão ou não, certo? É, bom, eu acho que o vídeo de agora, a tendência é essa, é avisar pra vocês sobre essas divergências entre as OMs, né? Acho que é a palavra mais correta. Então, tá tendo divergência aí, talvez uma falha de comunicação. Bom, é isso. Espero que mais uma vez eu tenha ajudado vocês com essa informação, é um vídeo realmente bem breve. E precisando, a gente tá sempre às ordens. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Pessoal, já tava esquecendo, vou lançar hoje, provavelmente 8, 9 horas da noite, vai tá lá no Instagram do canal, uma foto oficial pra um sorteio que eu vou fazer no Instagram. O sorteio vai ser dia 25 de maio, dia do meu aniversário, fazendo aí versão 3.0, né? E eu quero comemorar com vocês. Já garantido aí pra vocês algumas talas personalizadas pela plataforma Beretta, da Taurus, obviamente, que é o que a gente tem, né? Já tá garantido pra vocês também um coldre do meu irmãozão Giovanni, Giovanni Migotto aí da G-Coldres, que é um verdadeiro artista no que ele faz. E caneca do canal, adesivo, o que mais a gente conseguir levantar até lá, certo? Não sei se vai ser um prêmio, dois prêmios, três prêmios, eu vou pensar ainda como que eu vou montar todo esse kit e fazer a entrega, certo? Bom, sem enrolação, muito obrigado mais uma vez pela presença de todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!